Vamos ver mais uma aí, tem um áudio, né? Do Caíque. Isso, áudio do Caíque. Vamos lá. Tocando aqui. Boa noite, Caio, Arthur, Luciana. Eu tenho duas questões aqui. A gente vive num país com altos índices de criminalidade, né? De violência, de reincidência de crimes. E não é incomum a gente ver autores com 20, 23, 30 passagens pela polícia pelo mesmo crime, às vezes. E, enquanto juíza, como você percebe essa questão da impunidade? Você acha que isso impacta ou não nos índices de criminalidade? Como você vê essa questão? E a outra questão é em relação à prevenção da violência contra a mulher. Tanto no ambiente doméstico, quanto na rua, né? A gente vê a questão do Uber, que muitas mulheres têm receio. A gente vê muitos casos também de violência, enfim. E orientações gerais de prevenção à violência para mulheres, quando elas estão sozinhas, etc. Então, primeira questão. Essa questão dos caras que têm muitas anotações. A gente pega sujeito que tem 70 anotações na folha penal. O que conta para aumentar a pena? Só aquelas que têm trânsito em julgado. Ou seja, só aquelas sentenças que já foram confirmadas em todas as instâncias. Se o cara tem 20 anotações e nenhuma delas tem trânsito em julgado, a gente não pode considerar. Eu já briguei muito por causa disso. Já tive muita sentença reformada. Porque eu acho isso, de alguma maneira, que fere o princípio da igualdade. Mas a minha posição é minoritária. Você cansa de dar murro em ponta de faca. E você acaba aceitando a posição da maioria, sumulado. Eu só posso levar em consideração para aumentar a pena do sujeito as sentenças com trânsito em julgado. Aquelas condenações confirmadas. O resto, se ele tem um monte de inquérito, eu acho, confesso que eu acho esquisito. Porque, pô, como é que o cara vai ser tão perseguido assim, que ele tem 20 anotações e ele nunca fez nada? E aí você vai ter que tratar ele da mesma forma do cara que tem a FAQ, a folha de antecedentes limpinha. Mas essa é a posição da jurisprudência dos nossos tribunais superiores. Eu já tive muita briga nas minhas sentenças com isso. E agora eu me rendo a maioria e também aplico a pena majorada àqueles que têm as sentenças confirmadas com trânsito em julgado. A outra questão é a prevenção da violência. A gente já falou sobre a campanha do Sinal Vermelho. Sobre o Maria da Penha Virtual, que é um app web. Não fica marcado, ou seja, a mulher abre e ele some depois que ela preencheu todos os dados. O agressor não vai conseguir consultar que ela usou o app. Então, aquilo chega direto na nossa caixa de processo eletrônico, para a gente deferir a protetiva. Se for o caso, ela pode usar o app Maria da Penha Virtual. Está em pleno funcionamento na capital toda. Vai ser estendido para o estado todo muito em breve. Já está em Três Rios, Itaboraí. E está sendo de uma maneira bem rápida. Agora, o que eu diria para a mulher que sofre violência? Ela deve ter sempre uma cópia dos documentos dela e dos filhos separados. Se ela tiver carro, ela deve ter uma cópia da chave do carro à mão. Um telefone à mão. E sempre alguma quantia em dinheiro, caso ela precise fugir. Nos momentos de tensão e violência, evitar ambientes como, por exemplo, a cozinha. Que tem facas, objetos pontiagudos que podem agravar essa violência. Ela tem que ter uma rede de apoio. Uma amiga, uma pessoa da família, quem ela conte o que ela está passando. E ela tem que ter essa rota de fuga. Ou seja, esse documento, chave, o dinheiro da passagem ali separado. Para que ela possa fugir de uma eventual tentativa de feminicídio. Isso que eu diria. Isso que eu diria.